O assunto desse vídeo de hoje, ele está há muito tempo no meu bloco de notas, mais precisamente, eu anotei em fevereiro de 2017, três anos, mais de três anos depois, eu finalmente resolvi fazer. Mas o que é o assunto do vídeo de hoje? Já digo pra vocês, nesse meio tempo, quem não é ainda inscrito aqui no Bunchakalaka, se inscreve no canal. A gente acabou de bater 60 mil inscritos no Bunchakalaka, e agora começa uma longa corrida até 100 mil inscritos. Pode demorar um pouquinho, pode, mas a nova meta é 100 mil inscritos, então se vocês não são inscritos, tem uma marca d'água aqui no cantinho, cliquem e se inscrevam, ou entrem no meu canal e se inscrevam. Voltando ao vídeo de hoje. Jogadores que voltaram às origens no finalzinho da carreira pra se aposentar, onde eles tiveram mais sucesso. Bateu aquela saudade, já veteranos, e eles resolveram voltar pra encerrar a carreira no Bom e Velho Lar. Após muito pensar, e depois ainda dar uma pesquisada na internet pra lembrar de mais alguns exemplos de jogadores, reuni 10 jogadores que voltaram às origens no finalzinho da carreira, e aí vão eles em ordem aleatória. Número 1, Kevin Garnet. Garnet foi a quinta escolha dos Wolves no draft de 95, direto da High School. Jogou em Minnesota as primeiras 12 temporadas de sua carreira, até os 30 anos, um total de 927 jogos, ganhando o prêmio de MVP em 2004. Sem muitas chances de título em Minnesota, foi trocado para o Boston Celtics em 2007. Após finalmente conseguir o título em Boston, e depois de passar pelo Brooklyn Nets, aos 38 anos, veteraníssimo Kevin Garnet voltou para os Wolves para jogar os últimos 43 jogos de sua carreira, com média de 3,7 pontos por jogo. Número 2, Scottie Pippen. Pippen jogou as primeiras 11 temporadas pelo Chicago Bulls, entre 87 e 98, com um total de 833 jogos. Foram seis títulos nesse período, montando ao lado de Michael Jordan uma das maiores dinastias da história da NBA. Após o título de 98, foi trocado para o Houston Rockets, onde formou um Big 3 com Hakim Olajuwon e Charles Barkley, que não deu muito certo, depois mais quatro temporadas em um bom time do Portland Trailblazers, mas que não conseguiu chegar às finais. Por fim, na temporada 2003-2004, aos 38 anos, ele voltou para Chicago, onde jogou mais 23 jogos, com média de 5,9 pontos por jogo. Número 3, Allen Iverson. Iverson foi a escolha número 1 dos Sixers no draft de 96. Jogou 697 jogos pela franquia, até ser trocado para os Nuggets durante a temporada 2006-2007, 10 anos depois. Perambulou por Denver Nuggets, depois Detroit Pistons, e até três partidas pelos Grizzlies ele jogou. Aos 34 anos, sendo um free agent, assinou novamente com o Sixers, onde atuou por mais 25 jogos, na temporada 2009-2010, com média de 13,9 pontos por jogo. Número 4, Steve Francis. Steve Franchise, como era chamado, já chegou com uma estrela nos Rockets, levando o prêmio de Rookie of the Year, na temporada 99-2000, prêmio dividido com Elton Brand. Jogou em Houston as primeiras cinco temporadas, sendo All-Star três vezes, até ser trocado para o Orlando Magic por Tracy McGrady. Em Orlando, não teve o mesmo sucesso, e foi trocado para os Knicks, depois de uma temporada e meia. Em 2007 e 2008, aos 30 anos, Francis voltou para os Rockets, naquele que seria seu último ano na NBA, foram apenas 10 jogos e uma média de 5,5 pontos por jogo. Número 5, Chauncey Billups. Aos 26 anos, Billups encontrou a sua casa em Detroit, seu quinto time na NBA. Lá, foi campeão da NBA em 2004, levando o prêmio de MVP das finais, e viveu seu melhor momento na carreira. Foram 463 jogos pelos Pistons, antes de ser trocado para o Denver Nuggets. Após temporadas razoáveis por Nuggets, Knicks e Clippers, Billups voltou aos Pistons aos 37 anos para atuar em 19 jogos, com uma média de apenas 3,8 pontos por jogo. Número 6, Ben Wallace. O Big Ben foi outro que encontrou a sua casa em Detroit, após quatro temporadas por Wizards e Magic. Em seis temporadas em Detroit, 470 jogos, foi campeão em 2004 e quatro vezes melhor jogador defensivo. Após passagens não tão boas por Bulls e Cavs, Ben Wallace voltou aos Pistons para os últimos três anos de sua carreira. O curioso é que na primeira passagem ele usava o número 3, mas na segunda ele usou o número 6. O 3 tinha sido tomado pelo Rodney Stuckey. Mas hoje o 3 é aposentado por causa do Ben Wallace. Número 7, Chris Mulley. Mulley foi a sétima escolha dos Warriors no draft de 85, ficando lá por 12 temporadas até 1997 e atuando em 787 jogos. Então, em 1997, ele foi trocado para o Indiana Pacers, onde ficou três temporadas, inclusive chegando às finais da NBA de 2000. Para a temporada 2000-2001, aos 37 anos, Mulley retornou para casa jogando mais 20 jogos pelos Warriors, com média de 5,8 pontos por jogo e quase nenhuma foto. Número 8, Dwayne Wade. Agora um caso bem recente, Wade foi a quinta escolha do Heat no famoso draft de 2003 e jogou as primeiras 13 temporadas por Miami, sendo tricampeão em 2006, 2012 e 2013. Ao término de seu contrato, em 2016, ele assinou com o Chicago Bulls, da cidade onde ele nasceu e cresceu. No ano seguinte, tentou retomar a parceria com o LeBron James em Cleveland. Ambas aventuras não deram muito certo e Wade voltou para Miami para jogar os últimos 93 jogos de sua carreira e conseguiu um triple-double no seu jogo de despedida. Número 9, Vlade Divac. Quem me deu essa dica foi o Gui Pinheiro, do Big Shot Pod, porque eu realmente não me lembrava. Divac foi tratado pelos Lakers em 89, jogando lá até ser a moeda de troca para a escolha no draft que virou o Kobe Bryant. Foram 520 jogos em 7 temporadas. Após 2 temporadas em Charlotte e 6 no ótimo time do Sacramento Kings, Divac voltou para os Lakers aos 36 anos para jogar as últimas 15 partidas da temporada 2004-2005, quando teve média de 2,3 pontos por jogo. Por fim, eu queria um jogador antigo para finalizar esta minha lista, mas antigamente os jogadores não mudavam tanto de time, era difícil encontrar um exemplo. Aí eu me lembrei de um jogador do meu próprio time, do Houston Rockets. Para finalizar, então, número 10, Elvin Hayes. Ele começou no San Diego Rockets em 68, 69, sendo já o sextinho da liga como rookie com 28,4 pontos por jogo. Após 4 temporadas com os Rockets, foi trocado para os Bullets, hoje Wizards. Nos Bullets, 9 temporadas e um título da NBA em 1978. Aos 36 anos, foi trocado de volta para os Rockets, onde jogou as últimas 3 temporadas, se aposentando da NBA aos 38 anos. E aí estão 10 exemplos de jogadores que voltaram às origens para se aposentar em casa. Temos outros exemplos, por exemplo, o Marcus Camby, que voltou ao New York Knicks com 38 anos para jogar suas últimas 24 partidas. Ou, por exemplo, o Moses Malone, que voltou para o Philadelphia 76ers aos 38 anos para jogar algumas partidas, porém, não se enquadra nos critérios do meu vídeo, porque depois dessa temporada ele jogou mais uma pelo San Antonio Spurs. Então, se vocês tiverem mais exemplos, digam aí nos comentários os jogadores que voltaram para encerrar a carreira no time, onde eles começaram ou onde eles tiveram mais sucesso na carreira. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo no Bunchakalaka. Se não são inscritos, lembre-se de se inscrever, beleza? Abraço. Voltando, voltando, esqueci de dar um recado. Eu fiz um canal no Twitch. As próximas lives de jogos clássicos do Bunchakalaka não vão ser mais no YouTube, vão ser no Twitch. Então, me sigam, se inscrevam lá no Twitch. O user é Bunchakalive. Gostaram do trocadilho? É que o Bunchakalaka já estava utilizado por alguém. Bunchakalive, vou deixar o link na descrição aqui também. Cliquem, entrem lá, se inscrevam que as próximas lives vão ser por lá, beleza? Então, agora sim, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.